Oi! Vai ser o quadro de regas, né? Professor de esporte. Sou Tassiana Pinto, estou na área de esporte, trabalhando com voluntários específicos de esporte. Estudo de educação física. E como que foi a recepção das outras pessoas aqui para os estagiários? Acho que foi super legal. Estou me sentindo em casa desde o primeiro dia. Achei que eu fosse estranhar muito o serviço de escritório, né? Que é diferente para mim, né? Estou acostumada com a prática da educação física. Mas estou me sentindo muito legal. Ainda mais aqui, pessoal de esporte, todo mundo muito animado. E ainda não fiz nada errado, não. Presta atenção em dinheiro. Um, dois, três. Você me avisou, eu ia botar maquiagem. Está mais bonita.